Senhor presidente, senador Assir Gugás, do estado de Rondônia, portanto, da nossa querida Amazônia, eu quero hoje abordar um tema que, aliás, é recorrente, que é a questão da energia elétrica no meu estado de Roraima. Existem, pelo menos, três projetos apresentados ao Ministério das Minas e Energia para a construção de hidrelétrica no meu estado, porque hoje o abastecimento de energia do estado de Roraima é através da Venezuela, união que vem lá de uma hidrelétrica chamada de Guri até Roraima. E, ultimamente, aliás, há muito tempo, mas ultimamente pior, o estado tem tido frequentes apagões em função de problemas que a Venezuela vem enfrentando já de algum tempo, com a questão de manutenção, tanto da hidrelétrica quanto até mesmo da rede de transmissão. E, agora, a revista Exame publicou uma matéria que eu quero ler para ver como realmente é grave essa nossa dependência de uma energia que vem de um país como a Venezuela, embora vizinho, que está atravessando complicações. A matéria da revista Exame diz o seguinte, Maduro declara estado de emergência na energia elétrica. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, determinou estado de emergência no sistema elétrico nacional por 90 dias. A ordem está no decreto assinado ontem, dia 11, portanto, não é ontem em relação à matéria publicada. A ministra da Comunicação e Informação, Delcy Rodrigues, divulgou a decisão por intermédio da rede social. As dificuldades envolvendo o abastecimento de energia no país são antigas. E, ainda no governo Chaves, o Brasil colaborou com a transmissão de informações e visitas de especialistas. Em abril deste ano, Maduro declarou estado de emergência no setor, também por 90 dias, portanto, já não é a primeira vez. E estabeleceu áreas de segurança na tentativa de garantir o abastecimento de energia à população, que é evidente que ele defenda a energia primeiro para a população venezuelana. Segundo ele, é urgente e indispensável adotar medidas extraordinárias. Paralelamente, as autoridades venezuelanas tentam resolver os efeitos de um incêndio de uma refinaria em puertordais da empresa Petróleos da Venezuela, PDVSA. O certo também é o portal G1, publica a mesma matéria nesses termos aqui. Venezuela decretou emergência elétrica em meio a cortes de energia. O governo da Venezuela decretou emergência no sistema elétrico por 90 dias para acelerar a execução de obras de infraestrutura energética e a importação de equipamentos em meio a um crescimento da demanda que vem provocando cortes do serviço no interior do país. Ora, se eles estão atravessando esse problema lá dentro, imagine a senadora Silva Gás, o que ele não será uma medida próxima a tomar, por exemplo, suspender o fornecimento de energia para o Brasil, este é o primeiro estado de Roraima. Em decreto publicado no Diário Oficial, que circulou na terça-feira, o governo determinou que as Forças Armadas guardem a segurança de todas as instalações depois de terem surgido denúncias de sabotagens durante a campanha. Na verdade, é o seguinte, nós temos que ser bem claros, a Venezuela vive dificuldades enormes, tanto na questão de abastecimento e até mesmo nesse problema de energia, principalmente no setor hidrelétrico. E eu fico preocupado porque existem três projetos, uma na região do Cotingo, exatamente na Cachoeira do Tamanduá, que é a menos impactante sobre todos os aspectos, porque são duas montanhas e na confluência dessas duas montanhas. É onde vai ser construída a hidrelétrica, portanto, a barragem e as turbinas serão instaladas. O alargamento, praticamente já tem duas paredes laterais, o impacto ambiental é quase zero e a complicação para instalar essa hidrelétrica, que, aliás, foi proposta pelo primeiro governador eleito do Estado e, na verdade, quando ele ainda era governador do território. O projeto está no Ministério de Minas e Energia, com todos os estudos viáveis e não se implanta por duas razões, ou pelo menos por uma razão básica, porque estava antes numa área pretendida pela FUNAI para ser a reserva Raposa Serra do Sol, a reserva indígena. Agora, a reserva já foi demarcada e a Constituição prevê que é possível construir usinas hidrelétricas e aproveitar os recursos hídricos e minerais das reservas indígenas, desde que tenha aprovação do Congresso Nacional. Pois bem, baseado nisso, da aprovação do Congresso Nacional, eu apresentei um projeto aqui no Senado em 2006, portanto, já se vão sete anos, mas aqui no Senado foi aprovado no mesmo ano, aprovado no dia 19 de dezembro de 2006 e foi para a Câmara. Chegou a Câmara no dia 21 de dezembro e se encontra lá até hoje. Já foi aprovado pelas comissões da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, pela Comissão de Meio Ambiente, e está na CCJ, aguardando o relatório. Mas, para ser sincero, o que existe hoje na Câmara é o seguinte, é uma determinação de que projeto autorizativo não pode ser aprovado, porque isso pressionaria politicamente o governo a fazer essas obras que, eventualmente, ele não queira. Olha, senador, o nome já diz, projeto autorizativo. Portanto, o que estamos fazendo aqui é a inversão do processo. Em vez de o governo mandar para cá para nós autorizarmos, nós estamos autorizando e o governo fazer quando tiver orçamento e quando for conveniente. Nesse caso, já passou da hora do momento de fazer. E eu quero, portanto, deixar esse registro que uma situação que está acontecendo agora, nós já estávamos prevendo lá em 2006. E eu espero, e vou, inclusive, enviar correspondências, ofícios ao presidente Dilma e ao ministro de Minas Energia, para que avancem nesses estudos. Porque as outras duas opções de construção de hidrelétrica, eu considero mais complexas, que é uma no rio Mucajaí, na usina do Paredão, e a outra no rio Branco, que é também muito mais complexa. Essa é de fácil execução e beneficiaria as comunidades indígenas, tanto no que tange a eletrificação das comunidades, como ao pagamento de royalties. Como hoje nós pagamos royalties para passar o leão pelas terras indígenas, senadora Cátia. O governo federal paga as comunidades indígenas para que possa passar por lá as torres de transmissão de energia que servem às comunidades e que servem também à capital e vários municípios do interior. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência, para terminar, que autorize a transcrição dessas matérias como parte interente do meu pronunciamento. Reiterando aqui, pedindo tanto ao presidente da Câmara quanto ao presidente da República, de que resolvam esses problemas. Eu tenho, pelo menos, quero destacar dois problemas. Esse da usina hidrelétrica e o outro de um colégio militar, que já também está aprovado pelo Senado, está na Câmara, já foi a pauta duas vezes e retirado de pauta, por causa desse argumento. E não é argumento esse, porque recentemente, senador Assi, nós aprovamos aqui um projeto autorizativo de autoria do deputado Marco Maia, então presidente, autorizativo, criando autorização para a instalação de free shops nas 28 cidades gêmeas do Brasil. Então, não se pode fazer uma exceção para o então presidente e deixar todos os outros parlamentares, e veja, no meu caso, são dois problemas para o meu Estado, de suma importância. Muito obrigado.